Hoje eu não sei se eu vou de Ducati ou Transalp Tromba com a loira no bailão Chegaram esse Paraisópolis 17, marcando a localização E você em cap É fuga se trombar o sogrão Ela mora na rua de baixo Mas eu acho Que ela quer subir o moão Eu sou tão linda de salto alto Fala baixo Que o pai dela não sabe não É moiado Se pega breca os pião Pega breca os pião Ela mora na rua de baixo Mas eu acho Que ela quer subir o moão Mas eu sou tão linda de salto alto Fala baixo Que o pai dela não sabe não É moiado Se pega breca os pião Se pega breca os pião Hoje eu não sei se eu vou de Ducati ou Transalp Tromba com a loira no bailão Joga no Waze Joga no Waze Paraisópolis 17, marcando a localização E você em cap É fuga se trombar o sogrão Ela mora na rua de baixo Mas eu acho Mas eu acho Que ela quer subir o moão Fala baixo Fala baixo Que o pai dela não sabe não É moiado Se pega breca os pião 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 Se pega breca os piões Se pega breca os piões Se pega bem Olha a chia Pra que as as bricas